Oi, gente! Bom dia! Então, hoje é uma sexta-feira, dia 21 de maio, iniciando a nossa aula de matemática, agora com o nosso módulo 2, tá? Seguindo para a página 151, vamos continuar o nosso assunto sobre a medida do tempo utilizando o relógio, ok? Então, vamos lá! Em cada item, escreva o horário que o relógio está marcando. O primeiro relógio, o relógio A, vamos analisar aqui, olha, ponteiro menor no 10, 10 horas e alguma coisa. Agora, vamos contar os minutos. O ponteiro dos minutos está no 3. Nós sabemos que tudo começa aqui no 12, certo? Se tudo começa aqui no 12, de um número para outro, nós temos 5 minutos. Lembra? Então, 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Então, nós temos aqui, olha, 10 horas e 15 minutos é o horário do relógio A, 10 horas e você pode escrever assim, 10H15min, é M-I-N, que é a abreviatura de minutos, ok? E o H é a abreviatura de hora, então 10 horas e 15 minutos. Aqui temos o relógio B. Então, tinha o ponteiro da hora, que mede a hora, ele não está nem no 6 e nem chegou no 7. Então, é 6 e alguma coisa, só que ainda não deu 7 horas. Então, são 6 horas, ok? 6 horas, olha só. E vamos contar os minutos. 2 minutos, tudo começa aqui, lembra? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, nós temos 6 horas e 45 minutos. Você só pode contar 7 minutos. Você só pode contar 7 ou mais de 7 quando o ponteiro tiver exatamente no 7, que ainda não está, tá certo? Ou se já estiver passando do 7, que ainda não está. Então, ainda aqui são 6 horas e 45 minutos. Daqui a 15 minutos, olha, vai dar 7 horas, certo? Então, seguindo agora para o relógio, o relógio C. Olha só o relógio C. O ponteiro menor, que indica as horas, ele ainda está no 4, porque ele ainda não chegou no 5. Então, eu sei que são 4 horas. E agora, vamos contar os minutos. Tudo começa aqui do 12, se lembra? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Então, aqui são 4 horas e 40 minutos. Agora, aqui com a questão 7, ele pede que você complete os esquemas. Olha só, vamos entender. Aqui tem o relógio, tá? Esse relógio está marcando 4 horas e 40 minutos. E ele pede que você acrescente aqui, olha, mais 5 minutos. Ou seja, ele vai marcar aqui, olha, continua no 4, só que andou um pouquinho para cá, né? E ele andou mais 5 minutos. Se ele estava aqui no 8, ele vai andar mais 5, ele vem para cá, tá certo? E o horário, então? 4 horas e 45 minutos. Foram acrescentados 5 minutos. 40 com mais 5, 45. Agora, acrescente mais 5 minutos. Você coloca 5 aqui, ok? Olha só, coloca uns 5 aqui. Vamos acrescentar mais 5. Então, são 4 horas ainda. Se antes era no 9, o ponteiro do minuto, agora está no 10. Se aqui deu 45 com mais 5, 50. Então, são 4 horas e 50 minutos. E aqui no seguinte, mais 5 minutos também. Bota uns 5 aqui. Andando mais 5, eu tenho 4 horas ainda e 55 minutos. 50 com mais 5, 55. Aqui na B, eu vou contar agora mais 10 minutos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 8 horas e 5 minutos, olha. 8 e 5. Quero contar mais 10, tá? Mais 10 minutos. Com quantos minutos eu vou ficar? Olha, se aqui tem 5 minutos, eu vou somar mais 5, 10. Com mais 5, 15. Eu vou somar mais 10 minutos. 5 com mais 10, 15. Então, aqui eu tenho 8 horas e 15 minutos. 8 horas e 15 minutos. Aqui eu estou marcando 8 e 30. Se aqui era 15, para chegar no 30, eu andei 15 minutos. Então, ponho 15 aqui. 30 minutos. Com mais 5, 10, 15. 8 horas e 30 minutos. Aqui, olha só. Se antes eu estava em 30, aí tem aqui. 5, 10, 15, 20. Eu andei mais 20 minutos. Põe 20 aqui. Se eu andei mais 20 minutos, eu estava com 30. Olha só. 8 e 30. E 35, 40, 45, 50. Com 5 minutos. 30 mais 20 dá 50. Então, terminamos aqui o último relógio com 8 horas e em 50 minutos. Então, iniciando agora a página 152. Vamos agora com a questão 8, que diz o seguinte. Cláudia está fazendo um bolo. Ela acabou de colocá-lo no forno. De acordo com a cena, responda as questões. Qual foi o horário em que Cláudia colocou o bolo no forno? Aqui, gente, 4 e 15, onde você vai colocar. 16 e 15, porque Cláudia não estaria fazendo o bolo às 4 horas e 15 minutos da manhã. Ok? Sabendo que o bolo ficará assando por 45 minutos, a que horas ele deve ficar pronto? Então, vamos lá. Eram 16 e 15 quando ela colocou. Vamos contar 45 minutos. 1, 5, desculpa, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Quando chegar aqui em 45, esse ponteiro maior vai estar aqui. E esse ponteiro menor já andou para o 5, que vai dar exatamente, olha o quê? 17 horas. Ok? Então, o horário do bolo ficar pronto é 17 horas. 9. Carlos estuda no período da manhã, ele entra às 8 e sai ao meio-dia. Há quanto tempo a aula de Carlos começou? Se já está aqui em 10 e meia, vamos lá. Ele começa às 8 na aula. Então, de 8 para 9, uma hora. De 9 para 10, mais uma hora, duas horas. E de 10 para 10 e meia, mais 30 minutos. Então, 2 horas e 30 minutos é aqui a resposta da questão A. D. Quanto tempo falta para acabar a aula de Carlos? Olha, se ele está em 10 e 30, o relógio está marcando 10 e 30, e termina meio-dia. De 10 e 30 para 11 e 30, uma hora. De 11 e 30 para meio-dia, meia hora. Então, falta 1 hora e 30 minutos para terminar a aula de Carlos. Quanto tempo Carlos fica na escola diariamente? Olha só, se ele inicia às 8 e termina meio-dia, de 8 para 9, uma hora. De 9 para 10, mais uma, duas horas. De 10 para 11, mais uma, três horas. E de 11 para meio-dia, mais uma hora, quatro horas. É o tempo que Carlos fica na escola. Aqui, na décima questão, ao programar o despertador de seu smartphone, que é um telefone, Bianca recebeu o seguinte aviso. O alarme está definido para 9 horas a partir de agora. Para alarmar daqui a 9 horas. Então, sabendo que eram 11 horas da noite, quando ela programou o despertador, que horas ele vai despertar? Então, olha só, 11 horas. De 11 para 12, uma, vamos contar 9 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui a 9 horas, vai ser exatamente 8 horas da manhã, porque ela começou, o alarme começou a ser definido 11 horas da noite. Então, 8 horas da manhã é a resposta da questão 10. Continuando aqui na página 153, olha só. O que nós temos aqui é a questão 11, que diz o seguinte. Observe o horário que o relógio ao lado está indicando. Olha, observa aí. 9 horas, 29 minutos e 53 segundos. Então, marque com X o horário que esse relógio estará marcando após 7 segundos. Então, se nós formos contar aqui 7 segundos somado a 53, vamos lá. Eu estou em 53, vou contar 7 segundos. 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, nesse caso aqui, olha, eu já completei 1 minuto, né? Porque 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, eu vou somar mais 1 minuto aqui, olha. Eu vou ficar exatamente com 9 horas e 30 minutos e 0 segundos. É esse reloginho aqui. Vocês entenderam? Então, vamos aqui na questão 12. No quadro abaixo está indicado o tempo do terceiro colocado em uma prova de corrida. Você vai ler as dicas abaixo e completar o quadro com o tempo dos dois primeiros colocados. Primeira classificação. Aqui está dizendo que o primeiro colocado foi 2 minutos e 8 segundos. Mais rápido, 8 segundos, mais rápido que o segundo colocado. E o segundo colocado, ele fez um tempo de 1 minuto, olha. O segundo colocado fez um tempo de 1 minuto, tá? E 6 segundos, 6 segundos, a menos que o terceiro colocado, tá bom? Olha só. O segundo colocado fez um tempo de 1 minuto, 6 segundos, a menos que o terceiro colocado. O terceiro colocado, ele fez 58 minutos e 57 segundos, tá? Se ele fez 58 minutos e o segundo colocado fez um tempo de 1 minuto a menos, 1 minuto a menos, de 58 para 57, tá? Se tinha 6 segundos a menos, se de 57 eu tirar 6 segundos, eu vou ficar com 51. Então, o segundo colocado tem 57 minutos e 51 segundos, ok? E o primeiro colocado, qual é a dica? 2 minutos e 8 segundos mais rápido. Se ele é mais rápido, tem que ser um menor tempo. Então, de 57, se eu tirar 2 minutos, eu vou ficar com 55. De 51, se eu vou tirar 8 segundos, eu vou ficar com 43 segundos. Então, 55 minutos e 43 segundos fez o primeiro colocado. Então, na questão 13 diz o seguinte, nas fichas estão indicadas algumas unidades de medida de tempo. Complete cada frase com a unidade mais adequada. Nós temos minutos, segundos e horas. Ah, o horário de almoço de Paulo tem duração de 2 horas. O horário de almoço não pode ser 2 minutos ou 2 segundos, 2 horas. Telma, caminha cerca de 20 minutos. Telma não vai passar 20 segundos, que não dá pra nada. E nem vai passar 20 horas caminhando, tá? Pra chegar até a escola. C, o primeiro colocado na prova de corrida realizou o percurso de 51 minutos e 15 segundos, ok? Agora, na página 154, nós temos aqui a questão 14. Na questão 14, diz o seguinte, Márcia começou a preparar o almoço às 11h35 e terminou às 12h30. Quanto tempo ela levou para preparar o almoço? Gente, olha pra cá. Então, ela começou a preparar 11h35. É o que tá marcando aqui, ó. Deixa eu só fazer a contagem dos minutos pra vocês relembrarem aí, ó. 5, zero aqui. 5, de um número para o outro, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, às 11h35, ela iniciou. E diz aqui que ela terminou ao meio-dia. 12 horas e 30 minutos, tá? Então, vamos ver aqui quanto tempo ela levou, certo? Pra fazer, pra preparar o almoço. Vamos lá. Vamos contar aqui até meio-dia e depois de meio-dia, até meio-dia e 30. 5, 10, 15, 20, 25. Até meio-dia. Agora, até meio-dia e 30. 30 minutos, 35, 40, 45, 50, 55. Ok? Então, você pode colocar assim, ó. Das 11h35 para 12 horas, faltam 25 minutos. Que foi isso aqui, olha. 5, 10, 15, 20, 25. Certo? Mas ele quer até meio-dia e 30. Olha, se eu tenho 25 minutos, com mais 30 minutos, que é isso aqui, certo? Então, dá 55 minutos, tá? Foi o tempo de preparo do almoço de Márcia. 55 minutos, ok? Então, vamos seguir aqui agora pra questão número 15. O relógio ao lado marca 3 e 45. Olha aqui o relógio marcando 3 e 45. Tinha, mas tá aqui quase no 4. Sim, mas ainda não chegou no 4. Olha. Vamos lá, contando. 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tá? 5 minutos para 4 minutos para 4 horas. Tá certo? Tá certo? Então, só tá faltando 15 minutos pra chegar em 4 horas Agora, de maneira semelhante, você vai escrever os horários dos relógios abaixo Olha só, aqui faltam 5, 10 Faltam 10 minutos para 8 horas Então, é isso que você vai escrever, olha só Faltam 10 minutos para as 8 horas Aqui no B Olha, tá quase chegando no 12 Então, 5, 10, 15, 20, 25 Faltam 25 minutos para as 12 horas Sempre de olho no ponteiro menor, tá? Que é o das horas Então, vamos lá aqui Ponteiro tá quase chegando no 3 Faltam aqui, olha 5 minutos para as 3 horas E aqui no relógio D Olha só, tá quase chegando no 7 5, 10, 15 Faltam 15 minutos para as 7 horas Ok? Encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau